O decreto plástico zero fica mais forte com o apoio de quem vive em Noronha. O administrador Guilherme Rocha convoca todos para participarem. É importante que todos participem com sua consciência, pensando no bem da comunidade noronhense, no bem do meio ambiente. A gente está iniciando um projeto importantíssimo que está atravessando fronteiras. O projeto Noronha Plástico Zero está sendo noticiado em todos os lugares do mundo. Para você ter uma ideia, a União Europeia anunciou que vai banir o plástico a partir de 2021, mas nós já estamos banindo hoje. Então, dia 11 de abril, o decreto entra em vigor, de fato, e a gente precisa contar com a ajuda de cada um noronhense, de cada um, que pense em atuar de forma própria, de forma única. Não pense, não espere pelos outros. Vamos cada um fazer nossa parte, porque a gente precisa sonhar na Noronha juntos. A gente, sonhando cada um fazendo a nossa parte, a gente vai sonhar juntos e daí fazer com que vire realidade. Lembrando, os comerciantes que ainda não pegaram suas placas de identificação do Plástico Zero devem procurar o setor de meio ambiente no Centro de Geração e Renda.